Eu também fiz parte do projeto Meninos do Campos. Hoje é uma homenagem para a Rosa Vachancellis, foi a coordenadora desse projeto, uma pessoa que deu oportunidades aos meninos da comunidade ao redor da UFPE Meninos do Campos. Então, eu participei desse projeto. Eu posso dizer que esse projeto foi muito importante na minha vida, na minha vida, na minha vida dos meus amigos, porque nesse projeto a gente adquiriu muitas qualidades, a gente aprendeu muito, os professores eram ótimos, a gente teve a satisfação de não perder nenhum dia. Sempre a gente ia gostar de aprender cada vez mais. Esse projeto também nos ajudou muito, porque muita gente vivia assim na rua, se envolvendo com coisas erradas, com as amizades que no futuro não ia ter vantagem nenhuma. Então, ao participar desse projeto, a gente pôde ver o mundo de outra forma, de querer aprender as coisas, de ter aquela responsabilidade, de ter horário de ir, os dias de ir. Então, nossa, esse projeto foi muito bom. Eu queria muito que voltasse. Eu sei que eu não teria mais idade para voltar com uma aluna, mas eu tenho uma filha de oito anos, e se esse projeto entrasse novamente, me indo do campus, com certeza, eu iria sim, eu queria que o meu filho participasse, porque eu adquiri muitas coisas. Hoje sou uma família, hoje eu trabalho, inclusive na UFPE, em uma filha especializada. faz tempo que a gente não vê a senhora, a rosa dos meus, mas eu queria sempre a oportunidade de rever a senhora, de agradecer pessoalmente, de dizer a senhora o quanto foi importante esse projeto na minha vida, de meus amigos, que muitos eu tenho contatos, outros não tenho mais, porque cada um que eu uso, se eu vou na peripe, mas saiba que todos que eu tenho contato estamos bem, trabalhando, temos nossas vidas, nossos filhos, nossa família, e é isso aí. Hoje eu posso dizer que esse projeto foi um grande começo, para a gente, a gente aprendeu muito com ele, a gente, pelo menos eu posso dizer por mim, eu lembro de professores, da senhora, porque a senhora só não ensinava a gente, nem de professor, mas sempre nos dava conselhos, que a gente estava ali, direcionando a gente, explicando a gente as coisas, a gente bagunçava um pouquinho, levava uma bronquinha da senhora, quando a senhora chegava, mas toda criança, gostava de brincar, gostava de se ver, poder se divertir, então, eu amei esse projeto, eu agradeço muito, de coração, eu só posso te agradecer, estou aqui para te homenagear, e mandar um super beijo, graças a senhora, ou se a gente é uma pessoa melhor, beijo, parabéns, para te homenagear, graças a senhora, graças a senhora, graças a senhora,